O que o Grêmio precisa a partir de agora? O que o Grêmio precisa a partir de agora? O Grêmio vai fazer muito trabalho em organizar isso do meio pra frente, porque se não fizer dor, não vai. O Rupatato de Ribeiro Bobato, só quero bater essa fé. Eu já tenho destacado muito isso da individualidade, do individualismo, na verdade, eu tenho mais a vontade do Ferreira. E eu nesse jogo, eu percebi isso também. Aliás, contra o Epiranga, eu já tinha acontecido isso. Mas eu acho que além disso, César, ele tá bom tecnicamente. Porque se o jogador joga pro DVD, que é a sua série, que eu acho que é uma série milhante, ok, mas se ele jogar pro DVD e resolver, se ele guardar ou driblar e pichar alguém...